Boa tarde pessoal, Paz de Vá trazendo para o canal mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui, essa simpatia hoje, essa magia hoje, é para a pessoa que quer embaraçar a vida de uma pessoa ou você fechar o comércio de uma pessoa. Essa magia hoje, essa magia que eu vou ensinar hoje é para a pessoa que quer embaraçar a vida de uma pessoa ou fechar o comércio de uma pessoa, trancar os caminhos de uma pessoa ou fechar o comércio de uma pessoa. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de um copo americano desse, você vai precisar de um prego enferrujado, um prego enferrujado, esse aqui está enferrujado, viu? E você vai precisar de um pedacinho de papel como esse, escrito sete vezes o nome da pessoa. Se você quer trancar os caminhos da pessoa, quer embaraçar a vida da pessoa, trancar os caminhos da pessoa, você vai escrever sete vezes o nome da pessoa e sete vezes a data de nascimento. Se não souber a data de nascimento, pode ser só sete vezes o nome da pessoa. Então, você vai escrever aqui sete vezes o nome da pessoa que você quer embaraçar ou atrapalhar. Se for um comércio, você vai escrever aqui sete vezes o nome do comércio que você quer fechar. Se for um comércio que você quer trancar, você vai escrever aqui sete vezes o nome do comércio. Ou se você quer embaraçar, trancar a vida de uma pessoa, vai escrever sete vezes o nome da pessoa essa faz o que vai pegar o prédio um prédio enferrujado mas vai fazer isso vai fazer isso aqui vai fazer isso aqui tá vendo você tá vendo como ficou tá vendo como ficou tá vendo o prédio enfincado aí você vai colocar dentro do copo com a ponta pra cima essa ponta pra cima tá dentro do copo com a ponta pra cima aí você vai pegar cachaça e vai colocar cachaça coloca cachaça aqui vai encher de cachaça pessoal encher de cachaça aí no prédio aqui dentro com o nome da pessoa você vai fazer aqui vai fazer o que com isso aqui você vai pegar isso aqui vai colocar dentro do congelador da tua casa e vai deixar 24 horas dentro do congelador isso aqui vai congelar vai virar uma pedra de gelo isso aqui vai congelar vai virar uma pedra de gelo você vai colocar dentro do congelador vai deixar 24 horas depois de 24 horas você vai pegar esse copo congelado com o prédio no nome da pessoa espetado e vai levar no cruzeiro das almas no cemitério você vai ter um cemitério e vai deixar isso aqui no cruzeiro das almas vai deixar lá ah pode ser na encruziada não isso aqui não pode ser na encruziada não isso aqui tem que ser no cemitério você vai levar no cemitério pessoa quando você chegar no cemitério antes de você entrar no cemitério peça licença ao dono do cemitério ah givado eu não sei quem é o dono pai não sei qual não não precisa saber do dono peça licença ao enxu caveira quando você chegar com esse trabalho lá no cemitério peça licença ao enxu caveira peça licença às almas né dizendo que você vai entrar para deixar ele um trabalho um feitiço né e que dali você não leve nada de ruim então peça licença peça o enxu caveira peça licença às almas quando for para o cemitério me entregar esse trabalho né deixe lá no cruzeiro das almas deixe lá no cruzeiro das almas faça suas orações faça sua prece né quando você for sair peça licença né dê sete passos de costas né olhando para o trabalho vire as costas e vai embora quando for sair do portão do cemitério para a rua né saia de frente peça licença e saia de frente né do cemitério dê três passos de frente do cemitério vire as costas e vai embora tá pessoal esse trabalho aqui você vai entregar as almas vai deixar no cruzeiro das almas viu quando chegar em casa outra dica importante quando chegar em casa não entre na sua casa com a roupa de cemitério não com a roupa que você entrou no cemitério quando chegar na sua casa você tira a roupa que você entrou no cemitério tira aquela roupa coloque para lavar na máquina né é coisa com a toalha vire a sua roupa e toma um banho de sal grosso do pescoço para baixo ou toma um banho de arruda do pescoço para baixo viu pessoal quando você for chegar na sua casa não entre dentro de casa com a roupa que você entrou no cemitério não para não deixar energia negativa na sua casa viu deixa lá fora tira a sua roupa lá fora toma um banho de sal grosso do pescoço para baixo ou de arruda né e bota a roupa para lavar na máquina viu tá faça que isso aqui é queda viu você que quer desgraçar com uma pessoa quer trancar o caminho de uma pessoa faça esse trabalho escreva sete vezes o nome dele se tiver a data de nascimento melhor ainda se não tiver escrito sete vezes o nome da pessoa que você quer embaraçar quer trancar o caminho se você quer fechar um comércio escreva sete vezes o nome do comércio ah tem um cara aqui que eu estou vendendo aqui há muitos anos e depois que ele chegou aqui né perdi os clientes ele carregou meus clientes é um bom bombão então faça essa magia aqui ela serve para fechar o comércio de uma pessoa e serve para trancar o caminho de uma pessoa para embaraçar o caminho de uma pessoa tá pessoal faça que a batata é tira e queda viu tá bom pessoal já sabe como é né faça fora de tua casa pessoal faça no quintal não faça esse trabalho dentro de casa não faça fora de tua casa viu deixa no congelador por 24 horas depois leva ao cemitério ah pai vai ter que ser no cemitério tem que ser no cemitério não pode ser na encruzada não outra coisa pessoal tem que ser cachaça viu não pode ser vinho não pode ser aguardente não pode ser painha tem que ser cachaça somente cachaça viu é cachaça aqui é cachaça vai barreiro pode ser qualquer cachaça viu eu estou fazendo com essa aqui mas pode ser com qualquer cachaça a cachaçazinha vagabunda que você comprar tem cachaça de 2 reais de 3 daquele frasco humildinho faça viu eu digo a você que você irá destruir a vida dessa pessoa você vai embaraçar você vai destruir o carro dessa pessoa se você quer fechar um comércio de uma pessoa diga a você que você vai destruir essa pessoa você vai fechar o comércio dessa pessoa faça e vota lá nos comentários viu tá bom pessoal tem muita gente pessoal que fica reclamando ah mas esse macumbeiro é mal só faz macumba de uma pessoa eu vou seguindo eu ensino aqui no canal você fazer faz quem quiser outra coisa eu não estou incentivando ninguém fazer mal a ninguém eu ensino fazer agora eu sempre explico a época se você vai fazer esse trabalho para uma pessoa que não te fez mal não te prejudicou não faça porque se você fazer esse trabalho para uma pessoa que nunca fez mal a você vai votar contra você é a lei do retorno então não faça esse trabalho para ninguém que não te fez mal só faça esse trabalho para uma pessoa que realmente está te prejudicando está te defamando você montou um comércio ali o cara montou um comércio perto de você e está arrastando seus clientes está achando o dono da cocada preta então se a pessoa está te defamando se a pessoa montou um comércio perto do seu você vendia muito e depois que o cara montou um comércio de lado você não consegue vender ele está carregando seus clientes então faça faça se o cara merecer se o cara não merecer não faça isso aqui vai votar contra você olha a lei do retorno então eu não estou incentivando as pessoas fazer mal a ninguém eu ensino faz quem quiser agora se a pessoa vai fazer uma coisa dessa por maldade não faça não faça porque isso aqui vota contra você eu sempre no meu canal nos meus vídeos eu sempre digo olha não faça mal a ninguém a gente não deve fazer mal a ninguém a gente deve respeitar o cidadão respeito acima de tudo né eu ensino né agora se a pessoa está te defamando está te prejudicando você tem que se defender eu sou assim se a pessoa está me defamando quer me derrubar então eu derrubo primeiro se a pessoa quer me derrubar eu derrubo primeiro porque eu estou me defendendo se a pessoa me atacar eu vou me defender é justo agora eu não vou sair para ir atacando ninguém fazendo mal por causa de uma briguinha ah porque eu discuti com a mulher não só faça esse trabalho se realmente a pessoa merecer tá bom pessoal você já sabe como é né pessoal um copo um pedaço de papel escrito sete vezes o nome da pessoa que você quer embaraçar ou começa quer afundar um prego enferrujado cachaça coloca no congelador deixa 24 horas no congelador deixa 24 horas no congelador depois leve ao cruzeiro das armas no cemitério peça licença como eu falei tá pessoal pessoal eu vou ficando por aqui viu um achei para todos vocês se você não é inscrito no canal se inscreva se inscreva no canal compartilhe lá esse vídeo se inscreva no canal eu estou fazendo esse vídeo aqui porque muita gente me pediu porque tem um vídeo já no meu canal no meu canal tem um vídeo ensinando como embaraçar a vida de uma pessoa mas muita gente me pediu lá no canal faça uma mais fácil faça uma mais fácil de fazer eu estou fazendo essa aqui mas já tem um vídeo no meu canal eu ensino como embaraçar a vida de uma pessoa mas me impediram muito essa aqui me impediram para eu ensinar uma mais fácil e essa aqui é a mais fácil pessoal tá bom não pode ser no cemitério não pode ser no cemitério tá bom se você não é inscrito no canal se inscreva compartilhe se inscreva no meu canal pessoal se inscreve dê um joinha se gostou compartilhe esse vídeo tá bom pessoal pessoal vou ficando por aqui qualquer comentário pode comentar lá embaixo viu um axé para todos vocês e até o próximo vídeo tá tchau 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 tchau